Faltam 15 minutos para uma nesta segunda, dia 3 de junho, gente. Falar nisso, foi celebrado o Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco. Momento de refletir sobre os problemas enfrentados pelo rio. A coisa é séria. Vinícius Messenas conversou com o professor Marcelo Brito, do Departamento de Biologia da nossa Universidade Federal. Vinícius, balança aí. É um rio chamado de Integração Nacional, que mostra a importância dele. E para o nosso estado também, abastece, fornece o peixe, que é muito importante na pesca, a água. Mas a gente tem que lembrar também que a gente tem que preservar para esse recurso continuar. Então é necessário que os agentes públicos façam o seu papel também de preservar o rio, a fauna e a flora para as futuras gerações também aproveitarem desse recurso. Quando a gente fala nessa relação da preservação, é um chamado de atenção não só para as pessoas, para a comunidade, sobretudo Ribeirinha, que inclusive tira o seu sustento, em sua maioria, lá mesmo do Rio São Francisco. Com certeza. E atualmente, em função dos barramentos, o controle da água nos pulsos de inundação tem feito com que a população ribeirinha sofra com a pesca. Então os peixes que eram abundantes no passado, hoje já são bem menos abundantes, além do que a água do mar tem entrado pelo rio, o que causa também um sério problema, tanto para a fauna quanto também de saúde pública, visto que a salinização do rio causa um problema de saúde, hipertensão. A gente já tem casos, inclusive, de hipertensão com jovens, que é algo bem grave. Professor, esse alerta a gente precisa fazer também para as próprias empresas que usam da água para ter uma renda, de certa forma, para que eles façam uso, mas, de certa forma, preserve o ecossistema? Com certeza. Apoiar projetos de pesquisa onde fomentem dados que possam fazer com que a população seja beneficiada e também essas empresas, visto que esses dados servem de base para ações, para mitigar esses problemas. Do seu ponto de vista, há políticas públicas que, de fato, preservem e protejam todo esse mananciado? Seriam necessárias mais políticas públicas voltadas principalmente com relação à fauna e à flora, principalmente como a minha área, o trabalho com peixes, a gente tem visto que algumas ações poderiam ser feitas bem mais rigorosas, até mesmo com relação à introdução de espécies não nativas, o que causa um grande problema com a redução desses estoques, que interfere diretamente para aquela população que depende da pesca. E algumas espécies, elas acabam sendo predadoras das formas jovens. E reduzindo os estoques, você acaba tendo um problema também com relação à renda dessa população. Perfeito. Professor, muito obrigado por suas explicações, tá bom? Pois é, a gente precisa defender o que é nosso, né? Em defesa, precisamos sair em defesa aí do Rio São Francisco. Verdade. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, professor. E exatamente isso, e ouvir essas pessoas, né? Agora, os prefeitos todos agora estão com essa maria, né? A prefeitada coloca, como é que é? É catástrofe climatológica. Tudo é catástrofe climatológica. E vai ver a incompetência deles no que se refere às obras estruturais, às obras que poderiam mitigar, diminuir muito essas catástrofes. Bota toda a culpa todinha no clima, natureza e por aí vai. Fica de olho, hein?